Alô, 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 saudações, aqui Valdo Maia, apresento a síntese orgânica, Ah, bom, produzir ácido, ciano, alô, 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 Então, radical, orto, metapara, então, a partir do benzeno. Então, vamos preparar a ciano benzoico a partir do benzeno. Então, indo ao essencial, matéria de partida, benzeno, então, benzeno, então, depois posso alterar a ciano benzeno, então, aqui por sua vez, alterar a ciano benzeno, depois deixa ver qual é o composto de parte final, ok, tudo bem, então, orientador para, então, depois nitração, então, teremos uma produção para o nitro, e de seguida, neste caso, temos oxidação, copermaminato, petáceo, e teremos um ácido carboxílico. Então, com um redutor, então, redutor, este borrano, borrano, que, então, pode se representar B2H6, então, esta forma mínima, reduzida, então, teremos um produto NH2, quer um redutor, então, de seguida, para obter ciano, então, podemos ter nitrito de sódio, poliancido clorítico, seguindo uma etapa de cianeto de potássio, então, teremos o ciano, teremos o ciano, então, nessas duas etapas, o que ocorre, teremos o nitrito de sódio e ácido clorídico, que teremos, o sol de azone, tanto faz, então, cruz, teremos, na segunda etapa, o cianeto de potássio, vai substituir, teremos cianeto, então, radical, então, orto, metapar, chegamos ao composto pertenido, bom, sintem-se orgânico, então, chegamos ao composto desejado, Finalmente, rezando-se né, classificando, fute de desigualdade, pertenção dos sonhos homens, não� recente-se, o gabinetúnico e ... um tipo de sa Initiative 27 NORTH OPS é explica a posse, pode titular se puder ajudar a leitar. O que é isso?